Ti, 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 ti Então fazemos agora É... Façamos o seguinte Ao encontrar essa pessoa Fazemos como se ela fosse Velhos amigos nossos Que há muito tempo não nos víamos Vamos! O final tem os velhos amigos Que há muito tempo não nos víamos E assim continuamos A nossa caminhada de mundo Boa tarde pessoal Boa tarde! Vamos fazer um círculo bem grande Dando as mãos para o colega do lado Bem grande Agora vamos juntar aqui em direção ao centro Vem, vem, cantinho Devagarinho, devagarinho Devagarinho Agora a gente vai fazer assim, ó Vamos fingir que a gente é um curso de madato Se enredando, se enredando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não.